A venda do ato a ser lida, passo imediatamente ao julgamento de processo. Eu pediria ao nome do conselheiro Antônio Malheiro que me substituísse para que eu pudesse votar meus processos. Excelência, mantendo o procedimento já adotado nas sessões anteriores, então entendo que a vossa excelência poderia relatar da presidência. Excelência, agradeço a vossa benevolência. Então, eu quero pedir ao procurador e aos senhores conselheiros licença para o julgar em bloco o processo de número 21863 ao processo 2300. Exatamente que são os processos que tratam de responsabilidade de gestão pelo descumprimento do artigo 5º da resolução do TCA. Que não se torna o procurador. Nadou por excelência. Conselheiro Antônio Malheiro, para julgar os processos em bloco, o conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, excelência. Conselheiro Amorim Jesus. De acordo, excelência. Muito obrigado, nobre procurador. Senhora conselheira, senhores conselheiros. Esses processos já são conhecidos e para quem se torne repetitivo, eu vou fazer um sucinto da leitura dos meus relatórios. Então, não precisa, perdão, desculpe, eu passo a dar ao procurador porque há similaridade nessas decisões e eu dou como lido meus relatórios e passo a dar ao procurador a palavra. Obrigado, excelência. Obrigado, excelência. Inicialmente, com relação aos processos 21.863, 22.716 e 22.729, que tratam respectivamente de apurar a responsabilidade pelo descumprimento da resolução 97-2015 e os demais pelo descumprimento da resolução 87-2013. A primeira, que trata da inserção dos dados no sistema de licitações e contratos do Tribunal de Contas do Estado e as demais, que trata das prestações de contas, são as informações contábeis financeiras, orçamentárias e patrimoniais, havendo descumprimento dos gestores com relação às normas de regência das matérias e após citados não aproveitar a oportunidade ou apresentaram as informações fora do prazo legal, o Ministério Público de Contas propõe a aplicação da multa correspondente dosada ao critério do plenário, sem prejuízo de notificação da origem, para que nas próximas edições da matéria observem rigorosamente as normas deste tribunal. Com relação aos demais processos, do 22.718 até o 23.000, que tratam também da resolução 87 e da resolução 102, ou seja, normas ligadas à prestação de contas, as informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais e as normas de controle de atos de pessoal, verifica-se que os gestores apresentaram as informações no prazo, em conjunto com as informações da Prefeitura, apesar de não terem caminhadas separadamente, ou justificaram o atraso em decorrência de problemas técnicos, operacionais confirmados pelos técnicos dessa corte de contas, ou não realizaram despesas de pessoal, porque não tinham sequer orçamento, ou encaminharam essas informações posteriormente, no caso da resolução 102. Então, nesses demais processos, os pareceres ministeriais é pelo arquivamento dos processos. São os pareceres, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores conselheiros. Muito obrigado, meu procurador. Assim cedo, prossigo, adoto e incorporo, inscrevo na íntegra o parecer ministerial que torna o meu voto. Enquanto a multa, aplico nos processos 28.613, 22.716 de 2016, conforme, inclusive, é sugerido por vossa excelência, multas aos senhores e seis secretários de Saeb, Jamil Asfuri Martins e Cleidisson de Jesus Rocha Prefeito, à época de Mancio Lima, e à senhora Angileide Silva Leite Costa, presidente da época da Câmara Municipal de Mancio Lima, que arbitra no valor de R$ 357,00 cada. Após a sua validade de estilo, pelo arquivamento dos feitos, excelência. São os meus votos. E votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator. Conselheiro Maria de Jesus, não voto, descaso espécie. Então, decidiu expor unanimidade no estudo do voto, conselheiro relator, que continuou com a palavra, agora com o processo 144.402, prossigo. Trata-se de aposentadoria e dou como lido relatório, passando ao procurador para a sua manifestação. Excelência, nesse processo, o Ministério Público de Contas concorda com as conclusões da área técnica, no sentido de que foram cumpridas todas as normas que regem a matéria, razão pela qual opina pelo registro da aposentadoria da senhora Francisca Gomes Barbosa, neste tribunal. É o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores concedentes. Agora, prossigo com o voto, então, pela legalidade e o registro da aposentadoria, pelo encaminhamento de cópia do processo de aposentadoria ao Acre Previdência, para as providências cabíveis, pela notificação do sindicato da categoria da servidora, para conhecimento de providências que entender necessárias junto à Acre Previdência, pela comunicação à servidora, para que tome conhecimento da decisão desta cor de contas, e em todos os processos, e depois cumpridas as formalidades de todos os processos que votei, pelo arquivamento dos feitos, excelência. É o meu voto. Votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Bom relator. Deu sua unanimidade, não ter do voto, conselheiro relator. Agora, passa a palavra ao conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com o processo 22.790 e 1. Obrigado, excelência. Excelência, por se tratarem de aposentadorias, mesmo os três últimos sendo processos já eletrônicos, eu pediria a permissão, então, para julgarmos em bloco do 22.791. Perdão, perdão. Nós julgaríamos em bloco, portanto, do 22.791 até ao 122.885 eletrônico, que é o 16 da pauta. Procídio, excelência. Obrigado, excelência. O primeiro processo trata de aposentadoria compulsória da servidora, da Secretaria de Estado de Agricultura, Maria do Carmo Gomes, que ingressou no serviço público em 13 de maio de 86, aposentada em 1º de julho de 2015, com tempo de serviço de 29 anos e 72 dias. A quarta inspetoria verificou os requisitos constitucionais e o enquadramento e fixação de proventos, que está definido no grupo I, na referência 8, totalizando R$ 1.054,10. No segundo processo, é uma reforma do militar Bob Charlton Bezerra da Silva, soldado que ingressou em 1º de abril de 1993, com 18 anos e 159 dias. A quarta inspetoria reconhece que o militar foi para inatividade mediante reforma em razão da incapacidade definitiva para o serviço militar, com provento integral, enquadramento do soldado com R$ 1.638,67. No processo seguinte, transferência para a reserva remunerada do 3º Sargento José Carlos Alves da Chagas, com 30 anos e 32 dias de serviço, enquadramento e fixação de proventos no soldado da graduação de 2º Sargento, com R$ 4.045,64. O processo 123-374, da Secretaria de Estado e Educação e Esporte, Maria Mirícia da Silva Souza, servidora que ingressou em 2 de maio de 1986, com 30 anos e 272 dias, classe 2, referência 8, R$ 1.642,48. No processo 102-788, da Secretaria de Estado e Educação e Esporte, a senhora Heracy Lopes Nascimento, professora de nível superior, 30 horas, com 25 anos e 228 dias de serviço, faz uso da aposentadoria voluntária integral, especial, por tempo de contribuição, baseado nas regras de transição, na classe 2, referência H, R$ 4.287,51, tendo sido beneficiada pela progressão de P1 para P2. Processo 122-873, também da Secretaria de Educação, professora de nível superior, Núbia Maria Souza, com 30 anos e 295 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária, pela regra de transição, na classe 1, referência J, R$ 4.457,61, beneficiada também com a progressão de P1 para P2. Processo 122-885, também da Secretaria de Educação, a senhora Maria de Nazaré Corrêa, cargo de apoio administrativo nível 1, com 30 anos e 106 dias de serviço, faz uso da aposentadoria voluntária integral, por tempo de contribuição, na classe 1, referência 8, R$ 1.332,80. Por último, não, e encerramos então aqui os nossos processos, que esse outro processo é o relatório de gestão da Câmara de Chapuri, que ficou fora. Então, o doutor parquê se pronuncia em todos eles, são os relatórios, excelência. A palavra a sua excelência procuradora para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Em todos os processos, o parecer ministerial pela legalidade e registro da matéria nesse âmbito, e com relação ao processo 122-873, levando-se em consideração a promoção tardia que a servidora Nubia, Maria de Souza, recebeu em 2010, quando deveria ter ocorrido em maio de 2009, ela recebeu em outubro de 2010, quando deveria ser maio de 2009. O Ministério Público propõe também a notificação das servidoras para as providências que entenderam adotar. São os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores sussureiros. Eu torno ao seu excelência relator para os seus votos. Excelência, é nesse mesmo sentido, mas como já é de prática, essa notificação temos feito para todos os servidores, então, pela legalidade e registro, notificação do servidor para tomar conhecimento dessa decisão, comunicação à Previdência, ao sindicato e a posse pelo arquivamento dos dados. É como voto, excelência. Votação pela ordem do conselheiro Antônio Cristão. Companho o relator. Companho o voto. Precidiu sua unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator, que prossegue agora com o processo 123.165. Obrigado, excelência. É um relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Chapuri, do terceiro quadrimestre. Já tínhamos decidido de poder fazer um despacho monocrático, mas, de qualquer forma, ele já estava em pauta e os dados da Câmara é a receita do município, 26.246.000 em Chapuri, despesa de pessoal 999.533,00 dentro do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, tinha falhas na comprovação da publicação do relatório e na não inserção de dados no SICONF. O doutor Paquês se pronunciou através do ilustre procurador doutor Sérgio Cunha ao relatório, excelência. A palavra, Sra. Silêncio, procurador Jorzido para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Neste processo, que trata do relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Chapuri, referente ao terceiro quadrimestre de 2016, foi verificado a falta de inserção dos dados no sistema, no Sistene, Tesouro Nacional, não houve a publicação da matéria no portal de transparência da Câmara e os dados que foram acostados não se referem ao exercício de 2016 e sim ao exercício de 2013. Então, nesse sentido, o parecer ministerial é pela notificação da origem para que cumpra as normas pertinentes publicando as matérias, tanto no portal quanto no SITN e observe inteiramente o cumprimento da norma nas próximas edições da espécie. É o parecer da Lávara do Procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Retorno a sua silêncio relator para o seu voto. Sérgio, nessa mais uma linha, mas aproveitando então a oportunidade da decisão deste pleno, desta Câmara, pela notificação do atual gestor para que as informações venham atendendo a resolução deste tribunal, para que seja providenciada a inserção de dados do relatório no sistema de coleta de dados contábeis fiscais dos entes da federação e no sistema deste tribunal sob pena de responsabilidade após o penalti arquivamento dos autos. É como voto, Sérgio Cunha. Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Cristóvão. Compaio relator. Compaio relator e decide-se no caso a unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Agora o processo 22979 com a palavra do conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente. Se precisar também pode ouvir o Ministério Público e os novos pais, gostaria de julgar em bloco também os processos de minha relatoria do 22979 ao 23392, ou seja, do 18 ao 26 da pausa. Prossiga, excelência. Obrigado, senhor presidente. Esses processos são processos que tratam sobre a por responsabilidade sobre a resolução resolução 102 de 2016 dos gestores. Todos eles foram notificados para apresentar defesa e nenhum apresentou defesa, só o prefeito de Epitácio-Holândia que apresentou intempestivamente. Em todos eles com parecer ministerial são os relatórios, senhor presidente. Palavra, senhor silêncio, procurador Jorizito para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. senhor presidente. com relação aos processos 22979, 22989, 22958 e 22976, observa-se que os gestores não apresentaram no prazo devido as informações atinentes às despesas com o pessoal e mesmo após citados não aproveitar a oportunidade. Nesse sentido, o parecer ministerial nestes processos é pela aplicação de multa aos gestores dosada a critério do plenário sem prejuízo da notificação da origem para que cumpra a norma pertinente nas próximas edições da matéria. Com relação aos processos 23, 143, 22, 993, com relação a esses dois processos, verifica-se que os gestores apresentaram as informações mesmo que intempestivamente. e como neste primeiro momento o tribunal tem adotado o entendimento de acatar essas remessas dado o fato de que o sistema ainda se encontra em fase de ajustes, o Ministério Público propõe simplesmente o arquivamento da matéria. Com relação aos últimos processos o 22, 9, 5, 7 o 23, 3, 7, 2 e o 23, 3, 9, 2 observa-se que os dados foram encaminhados a esse tribunal tempestivamente em conjunto com os da Prefeitura. Então, também propomos o arquivamento do processo sem prejuízo da notificação da origem para que enviem os dados de forma segregada nas próximas edições da matéria. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores senhores. Retorna, senhor silêncio relator para os seus votos. Senhor presidente, o mesmo entendimento, só que nos processos da pauta os quatro primeiros, ou seja, o 18, o 19, o 20 e o 21 é pela aplicação de multa de 3.570 reais e após a notificação sem prejuízo de notificação dos gestores atuais para quem vem pelo arquivamento. No 22 da pauta, que é o 23.143, só pela notificação para tomar ciência do apurado, que ele foi encaminhado mais intempestivamente. Então, pela notificação dos atuais gestores para tomar ciência, estabelecida na resolução TCE 102 de 2016, sob pena de responsabilidade de reincidência. No exito, em 23, 24, 25, 26 da pauta, como foi enviado, bem já especificado pelo Ministério Público, junto com o da Prefeitura, somente pelo arquivamento. São os votos, senhor presidente. Em votação, pelo ordem, o conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhora. Em voto, e decidiu sua identidade, no externo do voto, o conselheiro relatou que continua agora com o processo 101, 915, que é o 27. É o... 27 da pauta. 27 da pauta. O 27 e o 28 da pauta, eu também gostaria de julgar em bloco, senhor presidente, já que se trata de relatório de gestão fiscal da Câmara do Saúde de Assis Brasil, primeiro quadrimestre, e relatório de gestão fiscal da Câmara do Saúde de estar solvando segundo quadrimestre. Prossiga, senhor presidente. Todos eles com parecer ministerial, senhor presidente. São os relatórios. Para o senhor procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Com relação ao primeiro processo 101, 915, que trata do relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Assis Brasil, atinente ao primeiro quadrimestre de 2016, observa-se que, em razão do gestor não ter encaminhado as informações da Resolução 87, ou seja, não enviou os dados orçamentários, financeiros, contábeis e patrimoniais, não foi possível a este tribunal aferir a despesa com o pessoal. Então, nesse sentido, o parecer ministerial é pela notificação da origem para corrigir nas próximas edições da ESPS esta omissão para que o tribunal possa exercer temperativamente a sua fiscalização. Com relação ao processo 102.307, que trata do relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Apitácio Holândia do segundo quadrimestre de 2016, observa-se que o ingresso foi intempestivo, mas essa intempestividade foi de apenas cinco dias e, segundo o procurador Sérgio, que atuou no feito, não causou nenhum transtorno na análise. Além disso, cumpriu a despesa de pessoal, quer dizer, está dentro do limite legal, embora não tenha enviado os dados ao sistema SICOMF nem tenha publicado no portal de transparência da Câmara. Nesse sentido, pela notificação da origem para cumprimento integral da publicidade da matéria nas próximas edições da espécie sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. São os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores sosseleiros. Eu estou, senhores sosseleiros, relator para seus votos. Mesmo entendimento do Ministério Público, senhor presidente. São os meus votos. Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Eu voto e o seu unanimidade nos termos no voto do conselheiro relator que agora continua com o processo 16.411, que é o 29 da pauta. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esses processos seguindo a pauta, todos eles tratam-se de aposentadoria de servidores. Todos os processos teve seu trâmite normal, nessa corte de contas, todos com os relatórios bem elaborados pela GCE e todos eles estão aptos ao seu registro com o parecer ministerial em todos, senhor presidente. São os relatórios. Só a palavra na hora do procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Bom, estão sendo julgados em bloco, nesta ocasião, os processos do 16.411 ao 18.881, que são os de números 29 a 48 da pauta. Conforme se ouviu em todos os processos, foi verificado pela área técnica o cumprimento das normas atinentes à matéria, razão pela qual o parecer ministerial em todos os casos é pela legalidade e registro da matéria neste ano. Com relação ao processo de número 38 da pauta 16.601 Aposentadoria da servidora Rosalina Jardim Medeiros, verifica-se ainda que a servidora teve uma promoção tardia para a letra D ocorrida em setembro de 2009, quando deveria ter ocorrido desde março de 2008. Em razão disso, o enquadramento final na letra E deveria ser na letra F. Em razão disso, o Ministério Público de Contas sugere também a notificação da origem para que corrija os assentos funcionais da servidora e a comunicação da servidora para as providências que entender adotar em razão das promoções tardias e da repercussão dessa promoção até o ato de aposentadoria. São os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores sucederos. retorno a sua seleção relator para ser votos. Senhor presidente, pela legalidade e o registro das aposentadorias, pelo encaminhamento de cópia ao Acre Previdência, pela notificação dos servidores e das servidoras para tomar conhecimento dessa decisão, após pelo arquivamento dos atos. São meus votos, senhor presidente. Em votação pelo Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Acompanho o voto, decidiu sua unanimidade nos três do voto, conselheiro relator. Agora, com a palavra, com o processo 14, de 177, a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente, senhores conselheiros, nobre procurador. Eu gostaria também de julgar em bloco, senhor presidente, os processos, minha pauta, que são 10, com exceção do processo número 51 da pauta. Então, todos os processos, trato de aposentadoria dos servidores públicos do Estado e bem analisados pela 4ª IGCE e todos receberam também o parecer do outro Ministério Público. É o relatório, senhora. A palavra do procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Em todos os processos, o Ministério Público de Contas concorda com a análise da área técnica de que foram cumpridas as normas atinentes à matéria e opina pela legalidade e registro das aposentadorias neste âmbito. Com relação ao processo de 52 da pauta, 14, 556, aposentadoria do servidor João Cândido Malveira Neto. Acompanhando também a promoção da 4ª IGCE, o Ministério Público de Contas propõe a abertura de processo autônomo para controle da pensão decorrente dessa aposentadoria em separado. São os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores funcioneiros. Retorno, a sua silência relatora para seus votos. Obrigada, excelência. Então, em todos eles também, muito embora o processo número 14, 277 e o 20, 310, número 49 e 50 da pauta, tenho tido divergência na fórmula do cálculo da aposentadoria, mas isso não causou nenhum prejuízo nem aos servidores nem ao Acre Previdência. Então, votamos em todos os processos, propondo que esta Câmara considere legal os atos, conceda-lhe o competente registro, posteriormente envio de cópia dos processos ao Acre Previdência e notifique os servidores para tomar conhecimento da decisão. É assim que proponho, excelência. Em votação, pelo órgão do conselheiro Antônio Malheiro. Eu voto com a nova, conselheira. Conselheiro Antônio Cristólogo. Componho o voto, senhor. Componho o voto, decidiu o salão da unidade do voto, a conselheira relator, que continua agora com o processo 15.432. Obrigada, senhor presidente. Então, o processo 15.432 trata da aposentadoria da servidora Maria Nogueira de Lima. Este processo já esteve, já teve um julgamento que ocorreu na segunda Câmara, porque existia um erro na aposentadoria, o ato, a servidora tinha direito a uma progressão que não foi dada e o Acre Previdência foi notificado várias vezes por ofício da DAFO solicitando a correção do ato que não foi atendido. Então, eu levei o processo a julgamento na segunda Câmara e lá foi decidido notificar o Acre Previdência dando um prazo de 60 dias para que ele corrigisse o ato e retornasse a este tribunal para nova análise. Passado o prazo, o Acre Previdência nada respondeu, nem recorreu da decisão mantendo tudo como estava antes. O processo foi novamente analisado pela Quarta GCE e também recebeu novamente o parecer do Ministério Público. É o relatório. Passa a palavra à Sra. Sra. Procurador Juizito para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme se ouviu, essa aposentadoria já foi objeto de decisão plenária deste tribunal transitada em julgado. Naquela ocasião, verificou-se que a servidora tinha tido uma promoção tardia da letra B para a letra C que deveria ter ocorrido desde agosto de 2009. Observa-se também que a servidora faleceu em 13 de maio de 2013 gerando uma pensão que foi fixada com base no enquadramento na letra B e não na letra C conforme tinha verificado a análise deste tribunal. Foi feito diligência na ocasião mas o Acre Previdência após a Costa aparecer manteve um enquadramento na letra B. Seguindo a orientação deste Ministério Público em decisão plenária e da área técnica também foi feito o registro da matéria mas assinado o prazo de 60 dias para que o Acre Providência procedesse às correções em apreço sob pena de aplicação de multa a critério do plenário. Nesta ocasião decorrido o prazo verifica-se o descumprimento da decisão desta Corte objeto do Acórdão 765-2016 razão pela qual o Ministério Público de Contas propõe a abertura de processo de responsabilização a teor do inciso 4 do artigo 89 da Lei Complementar 38-93 sem prejuízo de nova cobrança a origem para a correção do ato. Este é o parecer da lábora do Procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Retorno a sua excelência relator para seu voto. Obrigada, excelência. Examinando o feito, é notório que a servidora obteve progressão funcional para professora de nível superior P2, 30 horas, letra A, em agosto de 2006, com fundamento no artigo 9 da Lei Complementar 67, em face da sua titulação acadêmica. No mesmo ano, em setembro, ela recebeu a promoção para a letra B por força da Lei número 144 que concedeu em seu artigo terceiro progressão excepcional a todos os professores P2. A Lei Complementar não estabeleceu limite nem fez qualquer exceção. Portanto, a servidora em tela, mesmo tendo recebido o benefício da progressão por nova habilitação em agosto de 2006, também foi contemplada com a nova progressão da Lei Complementar 144. Considerando o novo marco inicial estabelecido pela Lei Complementar 144, o nosso entendimento é que a servidora faria jus à nova promoção em setembro de 2009, garantindo o seu enquadramento na letra C, o que não ocorreu. A aposentadoria ocorreu em julho de 2010, com a servidora indevidamente enquadrada no cargo de professor Nil superior P2, 30 horas, letra B. Consta nos autos que a servidora faleceu em maio de 2013, tendo seus proventos transformados em pensão temporária em favor de Fiamma Nogueira de Freitas, com o término previsto para 26 de maio de 2016. Então, a pensão também se extinguia em maio de 2016. O presente processo foi julgado na 41ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, dia 27 de julho de 2016, gerando o Acordo 765 da Segunda Câmara, em que se acolheu por unanimidade nos termos do voto desta relatora assinar prazo de 60 dias para a correção do ato aposentatório, retificando o enquadramento para o cargo de professora nível superior P2, 30 horas, letra C, bem como apresentar a documentação correlata para ser juntada ao processo para nova apreciação. Então, aqui eu quero destacar que não houve registro. a decisão foi somente para assinalar o prazo para que fosse corrigido e retornasse para análise da legalidade do ato e registro. A notificação ao senhor José Anchieta Batista foi publicada no Diário Eletrônico de Contas número 487 de 7 de outubro de 2016 para conhecimento da decisão. Sobrestado na Secretaria das Sessões até 18 de janeiro de 2017, prazo superior ao concedido na decisão, o processo retornou a esta relatora sem nenhum cumprimento ou manifestação quanto ao que foi determinado por esta corte ao diretor-presidente do Acprevidência. Ante ao exposto, proponho que esta Câmara negue o registro da aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição da servidora pública estadual Maria Nogueira de Lima no cargo de professora de nível superior 30 horas letra B da Secretaria de Estado de Educação em face de erro no enquadramento da servidora gerando ilegalidade no ato de aposentadoria constante da portaria número 297 de 7 de julho de 2010. Aplique a multa no valor de R$ 3.570 ao senhor José Anchieta Batista por não atendimento à decisão deste tribunal sem causa justificada infringindo o artigo 89 inciso 4 da lei complementar número 38. e aqui eu deixo de propor o processo autônomo porque no nosso entendimento já está claro que não foi observado a notificação não foi cumprida então não vejo a necessidade de abrir um processo só para se apurar o que já está apurado. Cientifique o chefe do Poder Executivo Estadual para tomar conhecimento desta decisão e encaminhe cópia do processo ao Acre Previdência para as devidas providências. Essa é a minha proposta de voto meu presidente. Em votação pelo Ordem Conselheiro Antônio Malheiro Excelência com a dívida vênia e em função até de decisões anteriores e havia até uma colocação assimétrica entre as câmaras com relação a esta situação a servidora estava na letra B e entendia o tribunal que deveria estar na letra C a servidora veio a falecer e aí gerou uma pensão a senhora Flama Nogueira de Feitas que também já está extinta que foi pago só até maio de 2016 e hoje mesmo no outro voto nós já verificamos que há incorreção na aplicação e aí nós dissemos que o servidor tem direito e que portanto se notifique o servidor para que ele então vá lá e acione na justiça que é quem define o direito esta pendência uma vez que o tribunal já entendeu que a letra C que é uma determinada que era uma letra maior neste caso a letra C ao invés da letra B além do mais a negativa de registro susta o pagamento neste caso não teria nenhum efeito prático porque já não há pensão a servidora já faleceu o efeito que ocorreria seria de que o Estado deixaria de poder fazer a compensação com o Instituto de Previdência Então nessa linha entendendo que não há mais ninguém prejudicado apenas a diferença da senhora Flama Nogueira de Freitas que era a pensionista que acabou ficando recebendo essa diferença e que talvez na herança se é assim faria até jus no inventário fazer uma correr atrás de uma diferença não percebida na fase anterior pela pela servidora e mantendo o mesmo voto do processo anterior eu voto pela legalidade e registro na letra C conforme proposto pela relatora mas não pela negativa mas pelo registro na letra C que se cientifique a senhora Flama Nogueira de Freitas que ficou como pensionista e que portanto tem todo o direito a recorrer em ação a pegar a diferença em cima daquilo que entende este tribunal que se notifica a previdência e que se notifica o sindicato da categoria e aposta pelo arquivamento dos autos e como voto o senhor conselheiro Antônio Cristóvão senhor presidente eu tenho entendimento já também que na súmula 02 de 2016 o tribunal já se pronunciou sobre isso é publicado no diário eletrônico 512 de 17 de novembro de 2016 é disponível a determinação do órgão de origem para efetivar as anotações das inconsistências apuradas a assessoria do funcionamento beneficiário então acompanho o entendimento acompanho o entendimento decidiu sr. da unanimidade do voto do conselheiro Antônio Malheiro encerrada a pauta de julgamento eu passo as comunicações faculto a palavra ao nobre procurador João Isido de Melo Neto obrigado excelência não vai comunicar nada a comunicar passa a palavra ao conselheiro Antônio Malheiro pela ordem excelência eu queria cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro Antônio Cristóvão se permite cumprimentar a todos também desejar uma boa semana santa um bom bacalhau na sexta-feira que todo mundo sexta-feira agora santa sexta-feira é para fazer jejum conselheiro mas a gente come jejum mas eu como um bacalhau então desejo a todos que todos comem um bacalhau que vá à igreja faça suas orações e que tenham todos uma boa semana santa final de semana senhor presidente senhora Maria de Jesus obrigada excelência também quero só cumprimentar a todos e desejar uma feliz páscoa na sexta-feira santa Cristo morreu mas não podemos esquecer que ele ressuscitou no domingo então uma feliz páscoa a todos e um bom feriado muito obrigado e vou dar mesmo sentido para os senhores todos também adoto corpore transcrevo vontade de cada de vossas excelências e encerro a presente sessão e convoco outra para dia e hora regimental muito obrigado tenha dito tchau